É fato que ele tá numa defensiva, né, depois de muito tempo. Até a postura dele, né? É, até o jeito na cadeira, né, a ginástica corporal. Então, já que o Abel insiste nesse assunto de Brasil tem que melhorar, o Brasil tem que melhorar, o Abel deveria contribuir com essas melhorias que ele tanto pontua no futebol, nas suas coletivas, na sua postura, porque soa uma soberba muito grande quando ele senta daquele jeito pra falar com a imprensa, a leitura corporal é péssima. Então, assim, eu acho que o Abel precisa deixar um pouco a cabecinha ao falar do futebol e acompanhar o noticiário como um todo. Porque o Brasil é um país com muitos problemas, muitos. Mas não é o único e essa postura, esse dedo apontado pra cá não é legal. Eu só vou falar o seguinte, primeiro arrogante, segundo mascarado, terceiro acha que é mais que todo mundo aqui, quarto, você tá pensando que você tá onde? Quem que você pensa que você é pra você falar do São Paulo, do que a gente passa aqui como brasileiro, do que as pessoas são preconceituosas nesse país? Você não sabe o racismo que existe aqui? Você não sabe quantas pessoas não tem dinheiro pra sobreviver? Você, quando fica sentado, debochando das pessoas, quem é você pra falar do Brasil? Você fez um livro maravilhoso e doou todo esse livro pras ONGs. Mas pra quê? Pra quê? Se você não sabe o que acontece do seu lado. Você falou sobre a Gabriela? Você falou que teve briga no estádio? Você falou que ela morreu? Vocês falaram alguma coisa sobre isso? Vocês deram o ingresso pra mãe e pro pai? Quem você pensa que você é? Tô bem sentado assim ou querem que eu me ajeite melhor? Tô bem assim? Ou alguma... Tô bem? Tô? Tô bem. Pronto. É só pra saber como é que toda a gente quer mandar vitais. Tô bem assim? Pronto. Então vou ficar assim com as costas inclinadas, que é pra você. Falta de respeito com a mulher, uma falta de respeito com uma profissional, uma falta de respeito com uma mãe incrível, de uma esposa, de uma filha. Usar a internet pra criticar uma mulher comentarista apresentadora? Por que vocês fizeram isso? Porque a Lívia deu uma opinião, a Marília deu, eu dei, que o Abel não ficou com uma postura legal. Pô, eu já tomei uma dúvida uma vez, de uma juíza, falou pro meu advogado, pro Herói, pô, manda o seu cliente ficar sentado certo. É respeito. Não é que você tem que falar aquilo que eu quero ouvir. E a torcida do Palmeiras e esse vagabundo aí, ó, que falou várias coisas pra Lívia no Instagram dela, você tem que ser preso. Prometi pra mim mesma que eu não daria o Ibope pra esse tipo de gente, porque precisa de muito tempo pra você explicar ou até mesmo você desenhar. Porque, infelizmente, a ignorância tomou conta das pessoas que acabaram ficando cegas. Não existe mais diálogo, não existe o respeito. E pra vocês que me ofenderam nas redes sociais, sinto me informar a todos que eu vou seguir dando a minha opinião. Com respeito. Vocês podem não gostar da minha opinião, é um direito de vocês. A gente vem pro diálogo e vocês discordam. A falta de respeito, eu não aceito. Aqueles que ameaçaram, vocês vão ter que ter um pouquinho mais de tempo disponível do que ficar na internet pra ir lá na delegacia conversar com a pessoa responsável. E tá tudo certo. Respondendo a sua pergunta, Bel, melhorou muito a sua postura na cadeira. Eu acho que você andou treinando em casa. E aí demonstra mais respeito com quem você tá conversando na coletiva de imprensa. Um profissional tão vitorioso, quando você se porta, né, da forma ali adequada, muda. Combina mais com tudo que você conquistou no Palmeiras. Agora, me parece, me parece, é uma impressão minha, que talvez você não esteja tão maduro pra chegar num nível tão alto como você chegou. Por conta das suas reações, da sua forma agressiva de falar, da sua cortina de fumaça, do jeito que você protege seus jogadores. Você joga pra torcida e aí você coloca a torcida contra imprensa e não é assim que funciona. E como te disse anteriormente, quanto eu acreditar neste projeto, porque sei quando me contrataram, qual era o projeto que tinha. Acredito, se calhar, se naquela altura o Palmeiras estivesse a nadar de dinheiro, se calhar não era eu que vinha, não é? Porque houve outros treinadores que recusaram vir para aqui, não é? Um deles está num grande clube brasileiro, que já o disse publicamente, não é? Que disse, não, porque o Palmeiras não tem capacidade para lutar com... Música